Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e vou estar trazendo aqui hoje para vocês aqui um vídeo do Batman, Akhans Ilum, para mim está deixando registrado, acabou que eu fiz uma live aqui e ficou meio que avacalhado porque eu não conseguia acertar os dados, enquanto isso eu vou subir na tela aqui, eu não consegui acertar o volume do microfone também do gameplay aqui, ficou meio zoado, então vou estar trazendo aqui para vocês um gameplay do jogo aqui e inclusive eu vou estar trazendo também, deixando para vocês só mudar a tela aqui para não perder performance e eu vou estar montando uma playlist a partir de agora com os jogos que rodam, fazendo gameplay de jogos que rodam bem, assim diretamente no Wine, e vou estar só deixando registrado mesmo, vou ver se eu trago novos jogos e também vou trazer jogos que eu já fiz também com as informações que vocês precisarem na descrição, então eu vou estar puxando aqui rapidinho aqui, deixa eu apagar isso aqui, vou começar um novo jogo aqui, deixa eu deixar um pouquinho mais escuro, vai ficar legal, a gente pode deixar aqui as legendas e vai começar aqui o nosso gameplay, eu vou deixar o prólogo rolando aqui galera e para quem quiser acompanhar, vou deixar na tela aí informação para quem quiser, quem quiser tá pulando, tá? Vou deixar a informação, a tela só tá pulando, eu vou deixar rolando esse prólogo aí até lá na frente, vamos lá então. para eles. A gente não está me chamando. A choker já foi prescindido. O Batman está agora enroute a Arkham Island. Seguindo, cara! Tenho uma bomba! Certo! Ei, Sharpie, adoro o que você fez com o lugar. Isso é um shopping para você. Boles! Yo, Frank A, como é a esposa e os filhos? Você gostou de me? Espere, cão! Muitas pessoas aqui realmente querem falar com você. Realmente? Eu não me importo. Não é tão forte, garoto. Você vai ficar com a esposa. Fale essa filtrada de gênero daqui. Guarda, algo não é certo. Eu vou com eles. Bom, então aqui já vai começar aqui o... Sim, senhor. Ele está esperando você embaixo na passagem do paciente. Espera aí um pouquinho, que eu acho que ficou com um pouco brilho. Acho que aqui está legal. Falei aqui apenas antes de você. Sharpie ama suas camadas. Ei, Sharpie, você está entendendo o meu bom lado? Ah, mas o diabo, eles estão todos bons, não é? Galera, é uma série que sempre que as pessoas me perguntam, eu sempre recomendo essa série de Batman. Para quem quiser acompanhar a história, em uma série, vocês vão conseguir comprar o jogo, por menos uns 40 reais para conseguir comprar todos os jogos, os 4 jogos da série. Lembrando que, para quem for jogar a série A, começa pelo Asilo, depois o City e, por último, o Dark, né? E, por último, o Arcanite, tá, e lembrando que o Arcanite, infelizmente, não roda no Linux, tá, eu cheguei a fazer uns testes. É, dá até para poder abrir o jogo e tudo, começar, mas o Wayne, ele não consegue processar as texturas do jogo, tá, então, impossível de se jogar. E, por último, aí, vocês podem estar jogando o Origem também, tá, que ele foge um pouco da história, tá, mas dá para jogar como terceira opção ou quarta. Que ele também é um jogo muito bom. Que pena que ele fugiu das histórias aqui do Arcanite, eu não cheguei a brincar que ele ainda dá aquele Batman Storytales, acho que chama. Não, Doc, eu não cheguei a jogar ele em mim. Demora eu vou experimentar ele para ver, vamos ver como é que vai roda. Temos muito tempo para fazer. Ok, está claro. Olá! Lembrando que eu estou jogando com o joystick, tá, aqui o joystick do Xbox 360, vocês podem utilizar o tutorial que eu fiz aí também, tá, vou deixar na descrição aí, porque é coisa para fazer uma busca no canal também. De forma que está roda configurando o controle do Xbox 360 aqui para rodar nos jogos pelo ar, né? Porque nem sempre funciona, né? Aqui ele joga os jogos que não funcionam, só para fazer um teste, gente. O cara cargando de medo com ele. Cara cargando de medo com ele. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele é a planista. X saído para matar, necessidade é garantida. Ele é terra! Você ouve a senhora! Nós temos outra psicóloga em frente! Vocês sentirem o tempo no Pikmino? Não? Sim... Há um de as os guardas, então. Como você é? Você está com calçado? Keep your weapons trained on it At all times Looks angry What's it doing? I've got your scent, Batman I will hunt you Get that animal under control A toy color won't stop me from killing you, Batman I'll rip you apart Eat your bones That reminds me I really need to get me some new shit Okay, move up How come they let Batman pass security? Whee! Great night for a party! Not where you're going The night is young, Bats I still have a trick or two up my sleeve I mean, don't you think it's a little bit funny how a fire at Blackgate caused hundreds of my crew to be moved here? I thought I told you to stay quiet Oh, Frankie You really should learn to keep that fat mouth of yours shut It'll get you into trouble Tell me something You've never let me catch you this easily What are you really after? Oh, nothing much Hundreds dying in pain and fear All their meaningless lives brought to a horrifying conclusion All thanks to you and a book of matches Was that the answer you wanted? All patients should avoid contact with prisoners from Blackgate Prison Facility They're present What's he doing? Stay where you are Get a flashlight! Get a light on him! What? Don't you trust me? Our guest has arrived Intensive treatment, lower floors are now at level red alpha So, you're back You killed three of my crew and get busted out of here Only three? I'll be sure to try harder next time What say we aim for a hundred? Long night, Jim Joker invades City Hall and holds the mayor hostage Leaving it to me to juggle SWAT teams, the media, and you Yeah, it's been a hell of a night Hopefully the last one we'll ever have with him Yeah, right Hold it there Sorry Batman, Arkham staff only I assure you If anyone's qualified, it's... Listen, I appreciate the assistance, but he'll unsettle the more violent inmates I think he's talking about you, Bats Don't be a stranger You're always welcome here Gotta say, it's good to be back I think he's very innocent You're okay? He surrendered almost without a fight I don't like it At least he's back where he belongs Joker's loose Alert the warden Glory, we're losing him Full Comment Tряch Na Ta-da! Honey, I'm home Come on in Bem-vindo ao Man-House, Batman! Eu setei uma caixa e você se esclareceu glorificamente! Agora vamos começar essa festa! Essas garradinhas que estão andando aí é normal do jogo, tá? Não é porque nós estamos usando o Iron nesse jogo. Dei, as garradinhas. A sistema está enredada. Estamos estados aqui. Jokers estão em controle da janela de segurança. Eu vou encontrar uma maneira. Gordon, tenta ligar o guarda. Deixe ele saber o que aconteceu. Eu vou voltar. Não te disseram que não pode manter, bata. E aqui já começa a desembolar os torres. Você não vai em qualquer lugar que eu não quero você. Entende? Se você acha que eu vou deixar você correr... Bá, bá, bá! Sempre com os heróis de você! Estou cansado de assistir você. Por que você não veio encontrar-me? Você sabe que é uma caixa. Claro que é. O Jokers estão ocupados. Estas ruins esquerdas nunca tiveram de chance. Todos os pacientes devem pegar as suas medicamentos às primeiras pregidas, cada dia e todos. Vá! Vá! Seguridade de segurança em nível B3 Vá! Seguridade de segurança em nível B3 Vá! Vá! Seguridade de segurança em nível B8 Ei Batman! Aqui! O que aconteceu? O Joker aconteceu. Você está feliz de estar vivo. Deve ter ido este caminho. A porta está fechada. Eu vou tentar abrir. Nós precisamos de ajuda em pacificação. Eu repito, nós precisamos de backup em pacificação. Ninguém ouve isso? Pode me ouvir? Eu estou com o Batman. Olá? Onde estão eles? Vá lá. Você precisa de ajuda? Não. Eu funciono melhor. Ele está livre! Oh, Deus! Ele tem o mic! Ele está livre! Franklin, pode me ouvir? Se você puder, ajuda em caminho. Do outro lado. Do outro lado. Oracle, você pode me ouvir? Alvo e claro. O que está acontecendo? O Joker saiu de custo. Ele está voando livre em Arkham. Você precisa de alguma coisa? O meu pai ainda está lá? O Comissão Gordon está seguro. O Joker não está longe. Eu vou ficar em contato. A Bárbara tinha que participar de um desses jogos aqui. Galera, para quem não manja muito da história aí, caso quiser saber como que a Bárbara se tornou o Oráculo. Espera aqui. Você não pode. Ele vai matar a animação da DC, o Piada Mortal. Ele não vai me ver. É muito pesado assim. A história do desenho, mas se não fosse, não era um curinho, né? Está fazendo as... As bizarrices dele. Então, vale a pena assistir para vocês estarem entendendo aí como é que funciona a parada. Olha a pena assistir para vocês estarem entendendo aí como é que funciona a parada. Olha a pena assistir para vocês estarem entendendo aí como é que funciona a parada. Zaz tem o meu amigo. Ele vai o frio. Faça algo. Por favor. Fique-o ocupado. Eu preciso ir atrás dele. Eu tenho que chegar bem perto do Zaz para atingir. Ele vai ver-me na terra. Então, eu vou ficar em cima. Olha, então ele vai... Aqui ele vai analisar a cena do crime, tá? Tem um modo de ter tiro aqui. Está lá em cima. Estes velhos gargoyles devem ser capaz de suportar o meu peso, se eu grapplo com eles. O lance aqui é chegar por trás dele ali, é só... E dar um chute pra nada aqui, ó. Zaz está debaixo, mas não caindo. Tem que... Alguém! Coloque esse animal em cima dele. Você pode me ouvir? Está aqui? Oh, olá B-Man. Harley Quinn aqui. Como você gosta do meu novo uniforme? Pronto quente, né? Ah! Você pode me ouvir? Veja, B-Man! Estou agora subindo para o velho! O velho Sharp nunca foi mais feliz. Caso você não conseguiu entender, hoje é o grande avião do Jokers, e você é o vencedor de honra. Você tem uma chance de deserrecer, Quinn. Tentando, B.A.S. Mas sem dúvida. Agora os inimigos estão dirigindo o asilo. Bem, tecnicamente, os Jokers foram enviados do Blackgate. Mas você tem a ideia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso não é tudo que ele fez. Todos os policiais estão reportando que ele colocou bombas em Gotham. Dizem que ele vai detonar eles se alguém derrubar na Ilha Arkham. Está sendo supressado no momento. Mas a história vai se romper em qualquer momento. Ele está mentindo. É apenas uma diversão para manter as pessoas fora. Como você sabe? Eu o conheço. Bom, tá bom então. Tem que escapar daqui, a porta está fechada lá atrás. A Harley acha que ela está me encaixando nessa chambre. Ela nunca era muito brilhante. Batman encontrou um caminho. Ele parece que ele está fora da ponte. Batman, eu estou apagando você para o rádio de guarda. Steve, mais prisioneiros de Blackgate. Passe o boiler. Quem está ali atrás deles? Meu Deus, é o Joker. Ele está livre? Como ele se despegue? Desculpa, o futebol está baixo. Os camis estão em baixo como louco. Isso não é bom. Eu vou tentar. É só para perto mesmo? É aqui mesmo que eu tenho que ir? É... Para lá, para minhas costas lá. Oh não, espera aí. É... Acho que é aqui mesmo. Não, está pra lá. No clima, está claro que não é o Friendly Bom? É qualquer jeito, Esther Bayman. que nós estamos em controle. É que é? relax. Aqui é só pular aqui que a gente vai atravessar Não é um escapamento de escape O Joker está planejando isso Aqui? Por favor! Você vai ficar bem. Estou aqui O Batman está aqui! Apenas deixe um pouco mais, Steve Eu não posso! Eu vou cair! Eu vou para o animal que fez isso O Batman! O sistema de extracção! O sistema de extracção! Ele estava tentando chegar ao padrão de controle no fim do quarto Ele me deixou aqui Aqui está o ponto de controle de extracção Um avançado de guarda Esquecido Agora é mais forte Um avançado de extracção Veja aqui Eu vou só enfrentar o gigante aqui na frente e já vou encerrar também, que já está meio que grandinho. Não há escape, Joker. Eu vou encontrar você. Oh, eu estou tentando nisso. Mas não ainda. Oh, oh, he's a big one. Tem que fugir do... ...durador aí. Eu acho que eu estou quase morrendo aqui. Oh, caralho! Já! Nós batiramos, conseguimos matar. Eu acho que... Eu acho que... Eu gostei. Eu vou acabar com isso. Aplausos! 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 Ahahahahahahahahahahaha! Ahahahahahhaaa! Oh, You're gonna kill predictable bats! Well, I'd love to stay in chat, but I have a party to organize. Eu tenho vendedores voando em todos os órgãos! Obrigado por assistir o vídeo e valeu!